E aí galera, Bilejo Né aqui pra mais um vídeo com vocês e hoje tamo aqui com a CG 125 Fan 2008 Bora dar um rolezinho com a moto aqui galera, e é o seguinte, hoje vamos falar sobre vistoria, tá galera Será que essa minha moto aqui do jeito que tá, passa na vistoria? O que tem que trocar pra ela passar? É o seguinte, eu já vou falar sobre isso, esses dias atrás galera, eu fui uma vistoriadora aqui da minha cidade, tá Vamos ligar a moto aqui, e bora dar um rolezinho E eu falei com o cara lá galera, pra fazer vistoria nessa moto aqui, o que precisava trocar, né Conversei com o cara lá, perguntei pra ele, o que que passa, o que que não passa Essa minha moto aqui galera, a gente tem um, há um bom tempo já aí no canal Já faz um bom tempo aí, que eu trago o projeto dessa moto pra vocês, tá Já troquei muita peça, coloquei muita coisa nela, muito acessório Ô louco, quase bateu ali o carro Já fiz bastante mudança nessa moto, algumas modificações aí, beleza E aí galera, sempre o pessoal me pergunta, sempre quando eu trago alguma coisa na moto, né Faço alguma modificação, alguma coisa O pessoal sempre me pergunta se pode, se não pode, se dá multa E também se passa em vistoria, tá Esse vídeo aqui é mais sobre vistoria, tá Mas eu vou falar um pouquinho pra vocês sobre multa também Pra fazer aí um vídeo bem completo, beleza Mas vamos falar sobre vistoria primeiro, que é o foco do vídeo, tá Essa minha moto aqui galera, tem diversas coisas Lâmpada de LED, né, piscas de LED Escape esportivo, tá, vocês podem ver aí Freio a disco, essa moto originalmente tem freio a tambor Tampa da 160, a gente adaptou Enfim, tem retrovisor da F800, tá Esse aqui é aquele que gira, ó 360, enfim Tem bastante coisinha aí E o que que passa, o que que não passa, né cara Vamos lá Cheguei lá na vistoria, conversando com o cara As primeiras coisas que ele me falou Os LEDs, né Lâmpada, pisca de LED, tem que trocar Tem que colocar o original Pra poder passar, tá Senão não passa Primeira coisa que ele me falou O escape também, né Isso aí já era de se esperar O escape esportivo ele não passa mesmo, tá Então Pisca, escape Ah Juliano, e o freio a disco, né Quando eu coloquei esse freio a disco aqui Muita gente vai me perguntar Sobre isso, né Se passava em vistoria E é o seguinte, galera Que que vocês acham Não passa, mano Ele falou que não passa também Tem que voltar aí O sistema de freio original, tá Então o freio a disco também não passa Beleza Aí Tem a tampa do tanque, né Eu tinha um receio Dessa tampa do tanque não passar Porém ele falou que essa tampa aqui passa normal Tá de boa Essa aqui não tem nada a ver não Apagou bem Apagou aqui Então a tampa passa Os retrovisores também Eu perguntei pra ele Ele falou que passa Então assim As únicas coisas que não passa na moto É justamente Os LEDs, né Lâmpada de LED Pisca de LED O escape E o freio a disco, tá Eu tirando essas coisas Colocando no original E já consigo passar A moto na vistoria de boa E é o seguinte, galera O que que dá a multa O que que não dá Escape Dá a multa É o que mais dá a multa, tá Na minha opinião É o que mais ganha a multa E é o escape Porque escape é complicado, né galera Escape faz barulho Você consegue escutar de longe Então chama muita tensão, né O escape é uma coisa Que chama muita atenção Dos policiais Dos agentes de trânsito Então, mano Escape É uma das coisas Que mais dá a multa, tá LED também dá a multa Mas dependendo Do policial Ele pode até te liberar Né Às vezes ele tipo Vê que tem LED Mas nem fala nada E não aplica a multa, tá Tem muito policial Que Que deixa passar Freio a disco, cara Por mais que não passe Na vistoria Até mesmo, galera Eu tive que falar pro cara, né Da vistoria Ele meio que passou batido Por ele, né Aí eu falei pra ele Do freio a disco Falei Essa minha moto tem Original freio a tambor, né Eu coloquei freio a disco nela Aí eu perguntei Será que passa? Ele falou Não Essa aí também não passa, não Mas se eu não tivesse perguntado Acho que ele nem tinha se tocado Que a moto tem freio a disco, né Que não era original Então assim O freio a disco, galera Também pode dar multa Mas é muito difícil, mano É porque é uma coisa Que passa batido, tá ligado? E é uma coisa Que não influencia Tanto também, tá? Então o freio a disco É muito difícil É muito raro Você levar a multa Por ele Beleza? O que mais dá multa Na minha opinião É o escape Que chama muito atenção Mas o resto Tá de boa, galera Beleza? Então o pessoal aí Que me pergunta Sobre isso, tá? Sobre multa Sobre vistoria Essa minha moto aqui Se eu tirar o freio E os LED E o escape, né O escape tem que ser O original Ou um semelhante, né Bem parecido com o original Bem semelhante ao original Aí já passa, galera E o resto Tá de boa Pelo que ele me falou ali Beleza? Isso aí era uma coisa Que eu ia fazer há muito tempo já Levar essa minha moto Em algum lugar Que faz vistoria, né Pra gente ver aí O que o pessoal fala Porque gera bastante dúvida O pessoal tem bastante dúvida Sobre isso O pessoal me pergunta bastante, né Sobre cada coisa Que coloca minha moto Se dá multa Se passa investoria E tal Então agora Vocês já estão sabendo aí Já fiz um vídeo pra vocês aí Pra esclarecer Esse tipo de coisa, né Esse tipo de dúvida De vocês aí Agora você já sabe O que que passa O que que não passa Beleza? Mas é isso, galera Esses aí são os acessórios Que reprovam na vistoria Beleza? Eu não posso acelerar muito A moto, galera Tô fazendo aqui A média de combustível ainda Pra gente ver Dá falta rodar um pouco ainda Pra gente Ver certinho A média de combustível Tô querendo andar mais de boa Pra não consumir tanto também, né E é só o macho Tempo tá nublado hoje, cara Tá fresquinho Mas tá gostoso Tô sem casaco aqui, ó Tá de boa pra andar Não tá aquele calorão Tá bem tranquilo mesmo Pra andar de moto Mas é isso, galera Quis trazer esse vídeo Pra vocês aí Pra esclarecer O pessoal Que sempre pergunta Olha o cara Na contramão Ela vai entrar aqui Então tá esclarecido A dúvida de vocês Beleza, galera? Mas é isso Espero Que vocês tenham gostado Do vídeo Espero que vocês tenham gostado Do rolê aí Beleza? Se gostou Deixa aquele like Não esquece Se inscreve no canal Se for inscrito Compartilha com seus amigos Com quem você puder Pra dar aquela força Aqui na descrição Aqui na descrição Tem o link no Instagram Com nossos parceiros Então vai lá E dá aquela força Deixa aqui embaixo Também seu comentário Sua sugestão de vídeo Que você quer De vídeo Aqui no canal E também Se você tem alguma dúvida Deixa aí Nos comentários Beleza? Mas é isso Por enquanto É só Vou ficando por aqui Valeu E até a próxima Fui